Inaugurado em 1972, o Espaço Cultural São Francisco é considerado o menor do mundo no segmento. São 16 metros quadrados. Situado no bairro Mafoá, o lugar conta com uma grande variedade de peças, esculturas, brinquedos antigos, quadros e muitos outros acessórios e objetos que marcaram épocas. Ele começou com um armarinho e hoje é um Espaço Cultural São Francisco, um espaço que faz exposições periodicamente. É considerado o menor Espaço Cultural do mundo, porque é um espaço de 16 metros, fica no mercado público, onde as pessoas têm acesso à arte, onde a arte é democrática. O lugar também é frequentado por consumidores de outros bairros. Seu Francisco veio aqui com o propósito de comprar linhas para costurar as roupas que faz. Esse espaço eu acho que é muito bom, ótimo espaço. Tem um tratamento excelente, né? Por isso é que eu frequento, né?